Por gentileza, para tudo o que você está fazendo e presta atenção nisso. Um ex-técnico do Flamengo é cogitado para assumir o cargo de treinador do São Paulo caso o Rogério Senna caia em breve. O trecho do vídeo onde foi falado isso já está correndo às redes sociais, mas eu separei aqui e já vou te mostrar. Eita, será, hein? E ainda não acabou, tem mais dois assuntos quentes aqui. Flávio Prado detona um treinador e o chama de enganador. Eu nunca vi o Flávio Prado falar tão sério assim na minha vida. E fica ligado que já já eu vou botar essa cena na tela para você tirar suas conclusões. E no final vamos conversar sobre uma polêmica gigantesca. Luan no Flamengo? Que história é essa? Então, meu amigo, já vá deixando o like que esse vídeo está sensacional, tá bom? Clica no joinha com vontade e, por gentileza, me ajude a bater a meta de 150 mil inscritos aqui no canal. Falta muito pouco. Costumo dizer que são 150 mil amigos e faço questão da sua presença aqui. Então, se inscreve aí para dar essa força. Só uma rápida observação. Nesse canal eu falo de futebol. Então, independente do clube que você torce, você é sempre muito bem-vindo, certo? É logicamente que eu falo mais de São Paulo, porque São Paulo é meu time. E só por isso eu vou fazer a minha própria pesquisa. Deixe aqui nos comentários qual é o nome do seu time e a cidade que você mora. E só para não passar batido, no app OneFootball tem as notícias atualizadas de todos os clubes do Brasil e do mundo. Se você não tem esse aplicativo em seu celular, você está perdendo demais. E por ele dá para assistir jogos também, hein? Um exemplo, o Campeonato Alemão só fera. E é de graça, hein? Você não vai pagar nada. E eu vou deixar o link desse poderoso aplicativo aqui na descrição do vídeo. Eu levantei o seguinte questionamento. Rogério Senna, até quando vai ser inquestionável no São Paulo? Porque para mim o Rogério tem um ano e meio como treinador do São Paulo e nada evoluiu. Dentro de campo, nada evoluiu. O São Paulo joga mal desde que ele chegou. São raríssimas as boas atuações do São Paulo desde quando ele chegou. O elenco hoje é ruim? É, o do ano passado era melhor. E eu acho que no ano passado ele poderia ter feito mais. Ter conquistado o título? Não. Mas ter jogado? Melhor. Tendo melhores atuações. O meu questionamento, Epi, Perno, você disse. Mas tem outros nomes? Eu vou te falar aqui. Eu duvido que o Dorival Júnior negaria trabalhar no São Paulo. E o Dorival Júnior seria uma boa tentativa. Porque o Rogério, eu tenho medo de ficar muito viciado. Ele vai ficar sem jogar. Jogando mal, 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 mal e continuando. Vai, é o nosso grande ídolo. Vamos deixar. Só que não vem resultado. Chega uma hora também que o torcedor tem todo o direito de cansar, de falar. Vem cá. Até quando eu vou lutar o Morumbi para ver o São Paulo jogar mal todo jogo? O Dorival Júnior é o nome. Tenho vontade para falar do Rogério, porque eu nunca idolatrei o Rogério. Nunca achei o Rogério um treinador de primeira linha. Agora, o Rogério é um cara, vai, um técnico nota 6 que dirige um time nota 5. Vem por aí. Então, assim, eu não vejo... Aliás, ele é um cara nota 6 que dirige um time nota 5 e o Rogério, ele é um cara com condição de, às vezes, cobrar da direção de São Paulo mudanças, algumas mudanças estruturais. É um cara que, por exemplo, vai lá e olha, não tem água na piscina, isso é uma pouca vergonha e tal. Então, ele tem condição, pelo tamanho dele, inclusive, de dialogar em igualdade de condições com a direção de São Paulo. Faz um trabalho nota 6 e dele ter esse plus aí. Agora, eu acho que, assim, não adianta São Paulo ficar trocando um técnico atrás do outro. São Paulo tem que fazer outras coisas antes. Também acho. Aí, depois, nós vamos pensar no técnico. Enquanto tiver time padrão esse que a gente está vendo, o Zé, a gente conhece um pouco da história de São Paulo. Esse ciclo de São Paulo está parecido com o ciclo de São Paulo na construção do Morumbi. Não tem 13 anos de fila, não tinha dinheiro porque a prioridade era construir o estádio. Agora, a prioridade é sanear o clube. É isso aí. Para você que gostaria da saída do Rogério, você aceitaria o Dorival de novo no São Paulo? Deixa aqui nos comentários. O Dorival não voltaria para o São Paulo, não é possível. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Será que ele vai querer passar esse nervoso todo? E tem gente até comparando a situação do Rogério no São Paulo com o Vitor Pereira no Flamengo. Mas eu vou te explicar melhor. O que se fala por aí? O Rogério Senna teria chegado no São Paulo depois de uma suposta trairagem da diretoria com o Hernan Crespo. E o Vitor Pereira chegou no Flamengo depois de uma suposta trairagem da diretoria do Flamengo com o Dorival Júnior. Mas, na minha opinião, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sem contar que o Rogério Senna é muito mais treinador que o Vitor Pereira. Vamos combinar. O Rogério Senna, em sete anos de cargo, tem sete títulos. E o Vitor Pereira? E só um detalhe. Três desses títulos do Rogério Senna foram no Flamengo. Então, isso mostra que ele sabe trabalhar, principalmente quando ele tem um plantel bom nas mãos. Que é uma coisa totalmente diferente que acontece no São Paulo. O São Paulo não tem um plantel bom. Agora, pensa comigo. Imagina o Vitor Pereira no São Paulo. Ia dar muito ruim. E pra botar uma cereja nesse bolo, Flávio Prado. Vitor Pereira já era. Foi demitido do Flamengo. Sai com um salto espetacular pro bolso dele. Enganou todo mundo aqui no Brasil. Primeiro enganou o Corinthians, passando-se por amiguinho, por gente boa e tal. Deixou todo mundo triste com a doença da sogra. No fim era tudo mentira e ele acabou atinando com o Flamengo, que também foi enganado achando que ele era bom treinador. Aí o Flamengo gastou uma fortuna. 15 milhões de multa, mais esses três meses de salário pra perder cinco títulos. Os caras do Flamengo deveriam ser responsabilizados por esses prejuízos que deram pro clube. Mas claro, vai ficar por isso mesmo, né? E o Corinthians tá morrendo de rir. Embora ele tenha também feito o Corinthians passar vergonha durante um ano por aqui. Esse é o caso do espertalhão. Vitor Pereira ganhou muita grana e falou que tinha muita grana. Mas capacidade que é bom, nada. Faz tempo que ele tá enganando. Espero que outros desse tipo não apareçam por aqui. E que o Vitor Pereira vai enganar em outro lugar. Porque não engana mais ninguém. Pare de trabalhar como pseudo-treinador. Análise espetacular do Flávio Prado. Esse aí, quando quer falar sério, ele representa. Eu acho super interessante a gente abordar esse assunto. Porque eu já vi nas redes sociais aí, alguns torcedores pedindo o Vitor Pereira pro São Paulo. Olha, faça-me favor. Claro que são especulações de internet. Não dá pra levar a sério. Mas, pô, a gente tem que jogar uma terra aí por cima desse assunto. Tá bom? Pra não deixar se alastrar. A mesma coisa é com essa história que tá rolando aí de Luan no Flamengo. É, porque o jornalista A, B ou C falou que o Flamengo tá precisando de volante. Tem canais flamenguistas falando da possibilidade de comprar o Luan do São Paulo. Porque tá pra fechar a janela. Mas não procede. A única realidade aí que eu vejo, pelo menos com base na lógica, é que o Luan não quer mais jogar no São Paulo. Porque se ele quisesse, ele não faria tanto jogo duro. E você, o que que acha dessa história do Luan? Comenta aí. Se você for flamenguista, você aceitaria o Luan no Flamengo? Deixa aqui no espaço dos comentários e veja bem, hein? Tá demonstrando aí que é um cara ingrato. Você aceitaria um cara assim no Flamengo? Fica por sua conta. Eu tenho uma super novidade, hein? Vou te contar já já. Só vou te passar um outro recado de um outro patrocinador aqui do canal, que é a 1xbet. Essa é pra você, maior de 18 anos, que gosta de fazer uma fezinha, é um cara que, assim como eu, é bom de palpite. Saiba que nessa plataforma é um paraíso pra você, hein? Tem várias opções de jogos com as mais altas cotações. Tem suporte ao cliente 24 horas. Ali você vai falar com o ser humano, tá bom? É fácil pra colocar dinheiro, é fácil pra tirar também. É perfeito. E eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. Espero acabar o vídeo. Clica lá. Se registra com o meu cupom 1XRENATO, pra quando você fizer o seu primeiro depósito, você ter o dobro do valor em bônus. O chamado bônus de boas-vindas, tá bom? Então, dá essa força aí. E pra fechar com chave de ouro, pra quem já tá reclamando que eu não fiz o pós-jogo, que não sei o que, não sei o que lá. Calma, eu fiz. Só que eu deixei no meu canal secundário, chamado Porão Clube da Fé. E é só você clicar nesse quadradinho aqui, que você vai cair direto nele. Aproveita, deixa o like e se inscreva lá também, certo? E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.